Música 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 Um abraço, um abraço e um abraço. Pocê, pocê, já ponha o meu barulho. O que é que eu quero fazer? Sim, sim. Sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. E depois eu vou ver a câmera, não tem? Pronto, pronto. E aí E aí E aí E aí Agora, vamos colocar o plano. Agora, vamos colocar. Vamos colocar o plano. Agora, vamos colocar o plano. Vamos indicated. Vamos colocar o plano. Anjo para duas Ok, anjo para duas Ok, anjo para duas